Bem, gameplay nova, gameplay de Shijou, Starganger Ones. Vamos ver a primeira partida. Essa aqui. Só pra ver, só. Gostei dessa maga. Que mentira, mano. Meu nome não é nem XBF, sei lá o que é o meu nome, é TMP. Bem-vindo à Skull Arena. Skull Arena? Nossa. Olha como é que é o meu nome no negócio, é XBF, que merda. Quantos minutos faz parte de 9 minutos? Nossa, meu Deus. E a segunda partida, não vá. Da noite! O que é isso? O que é isso? Caiu os contrários, hein? Morreu? Eu sabia que ia morrer. É bote isso? Não, não, não. Isso que é. Dá pra você adicionar os amigos, não é bote, não. Não, não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gostei desse jogo, mano. Tá no sério. O mangá. Os cara tá lagado. Ah, se eu tivesse um ataque de longa distância, você estaria mutsu. Você quer morrer tão em cavalo. Ah, tá no sério. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?